O evento teve início na manhã de sábado na Igreja Adventista do sétimo dia de Matupá. Antes de tudo, uma reunião e um momento para oração e a consagração do livro produzido pela igreja. Após a consagração, os fiéis foram para o lado de fora do templo para os últimos ajustes. Nesse exato momento, os membros da igreja estão se preparando para irem às ruas. E dentro de alguns minutos, eles estarão entregando os livros da igreja para a população matupaense. A fanfarra do clube de Peixoto de Azevedo fazia a frente da passeata. Logo atrás, o clube de aventureiros da igreja de Matupá e depois os irmãos adventistas, que vinham à frente do clube de desbravadores Águia do Norte. Com tudo pronto, era hora de sair. Eles seguiram pela avenida Luiz Mena, entregando os livros para os comerciantes e população matupaense. Faixas e cartazes com frases e mensagens sobre o uso de drogas ilícitas eram exibidas para toda a população. Como todos os anos, a igreja adventista do sétimo dia realiza em todo o mundo a campanha Quebrando o Silêncio. O objetivo da igreja, desde que a campanha foi criada, é conscientizar as pessoas de forma geral, não só aqui dentro do âmbito da igreja, mas a sociedade de forma geral, conscientizar e fazer as pessoas refletirem para combater a violência, que acontece em todos os níveis e bem próximo da gente e às vezes a gente não percebe. Música 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 Tchau.